Bom dia pessoal, tudo bem pessoal? Eu vou mostrar o trabalho do meu pai aqui, tá bom? Há mais de 60 anos, neste ramo Ele tem 84 anos Arnaldo Brito, tá bom? Espero que você goste, tá bom? Do que você está vendo aqui, se inscreva no canal aí pessoal E dê um like aí, tá bom? Pra ajudar o canal É o terceiro vídeo, ó Bem trabalhado, é piqueniquezinho Natural, tá? Vem comigo, tá bom? Veja só Olha que peça bonita Olha Vem comigo aqui, ó Bandeja preta aqui, ó Em cima da mesa, bandeja Bandejão preto, tá em cima da mesinha Vem comigo, ó Vem só, pessoal Trabalha em cima, ó Bem trabalhada, ó Pera aí pessoal É, tá bom? Olha aqui, vê? Olha piquenique, em cima da mesa Olha como é que ela é, ó Ó Toda trabalhada, toda bem trabalhada Olha a churadeira 84 anos, Arnaldo Brito Pessoal, terceiro vídeo nesse canal, tá bom? Se inscreve no canal aí Dá uma força aí, tá bom? Ó Ele bota no portão de casa Olha que mesa bonita Então pessoal, fique com Deus aí, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Um abraço Fique com Deus Tchau 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 Tchau